É festa, uma nação que se agiganta Em nome da paixão que nos encanta Desce a camisa e tá rolé É hora de mostrar como é que é Vai Brasil que traz o Hexa Seu povo quer de novo a emoção Vai Brasil que a hora é essa A gente vai gritar é campeão Vai Brasil que traz o Hexa Seu povo quer de novo a emoção Vai Brasil que a hora é essa A gente vai gritar é campeão Desde amarelo, azul e branco São cores da nossa seleção Que inflamam meu peito e me fazem cantar Bem alto com a taça na mão Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver É festa, uma nação que se agiganta Em nome da paixão que nos encanta Desce a camisa e tá rolé É hora de mostrar como é que é Vai Brasil que traz o Hexa Seu povo quer de novo a emoção Vai Brasil que a hora é essa A gente vai gritar é campeão Vai Brasil que traz o Hexa Seu povo quer de novo a emoção Vai Brasil que a hora é essa A gente vai gritar é campeão Desde amarelo, azul e branco São cores da nossa seleção Que inflamam meu peito e me fazem cantar Bem alto com a taça na mão Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver Hexa campeão Brasil Tem que ser um show de bola pra todo mundo ver Obrigado!